Olá meus queridos eu sou Dmitry vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar Monster Crawl a coroa do monstro é um jogo estilo Game Boy um jogo estilo Pokémon então vamos conhecer e ver do que se trata vamos lá coroa do monstro e ele é bem cara de Game Boy mesmo né a gente já vejo ver a influência dele logo de cara vamos lá novo jogo e vamos conhecer antes do vídeo já vai dando um like aí para gente já vai se inscrevendo no canal e clicando no Sininho de notificação para sempre receber novidades vamos lá E aí são as teclas e qual é seu nome bom então vamos lá e a tal nome se escreve aqui Cosma e aí e ele ela ou eles o que você se parece esquerda ou direita para selecionar e o design do personagem vamos ver aqui cabelinho de lado aqui que cor você gostaria o meu melinho beleza vamos lá Pokémon bom basicamente um Pokémon genérico aqui vamos ver há oito anos atrás o Cosma games estava acampando e acampar assim é muito divertido né é importante lembrar que eu e a floresta pode ser muito perigosa por sorte nós estamos apenas alguns minutos de 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 casa e é importante lembrar que essas terras tem vários monstros de vários formatos e então tem que ter cuidado extra ele tá acampando com o pai dele ó é ele o pai e você precisa de um monstro para proteger você o mapa para encontrar seu caminho e apenas um tolo viajaria sem proteção e a gente fala a diferença de um homem de um monstro e a diferença entre o homem e o rato serve monstros busca só seus objetivos selvagens sem se preocupar com os humanos os humanos mas a humanidade tem recursos muitos anos atrás símbolos divinos foi descoberto foram descobertos e impressos num pergaminho e permitindo monstros e homens fazerem um pacto a humanidade inteligência humanidade e habilidade para viajar e faz a companhia dos monstros encontrar uma variedade de desafios que ficam para ficar para se fortalecerem e oferecerem proteção e poder mas não esqueça o que que a gente não pode esquecer olha aí é legal esse gráfico hein bem bacaninha e chegou na caverna com monstros lá dentro e procurar poder acima de tudo pode ter um preço tem que estar preparado para pagar o outro bom de tradução hoje tem dia que eu tô ruim hoje tá bom é clássico é a se a gente apertar um botão aqui ó ele vai mais rápido direto é bom dia você está descansado para o dia então saia e aí você está sua mãe finalmente acordou você está descansado nós precisamos limpar aquele campo do nord é a parte noroeste e começando a plantar umas sementes se não a gente não fizer isso semana e não vai dar tempo de coisa de crescer a plantação vá no campo pegue as abóboras e alimente a ultidão ou você pode destruir os com um B qualquer jeito volte para cá e e deixa eu saber se você fez ou seja a gente pode destruir o alimentar e bom como é que aqui o aqui tem um campo não tem um campo no campo o cara de campo não é aqui não e aumentar a velocidade pouquinho é muito pokémon mesmo né legal isso e a gente apertar o botão aqui correspondência ao quadrado ele liga o negócio de correr aqui abóbora primeira abóbora colhida use a para alimentar o pequeno dinossauro azul alternativamente você pode eliminar ela com B quando eu pegar um pequeno dinossauro azul ela tá aqui ó e aí dinossaurinha comer fio é um bom trabalho e fale seu próximo sentar enquanto come e a fruta restaura saúde onde está aqui a gente não destrói fruto tá andar de novo dinossaurinha comer fio e a ele vai comendo ele como por o campo limpo objetivo concluído e fala com o pai de novo e aí pai belezinha terminou ótimo então você limpou o campo e se prepare para plantar use um card para amor e para né suavizar a terra mas esse não é trabalho para humanos vamos precisar de um monstro forte para fazer isso então você pode cuidar do monstro sim ótimo ao monstro vai ser muito pokémon rodaski e bem-vindo à batalha de monstro deixa eu mostrar esse é onde a sua barra de saúde se chegar ao final seu monstro vai estar lá fora e para para contagem e esse é onde você pode escolher as ações por agora vamos atacar como você pode pode dizer que o escudo azul para direita seu nome aqui ó tá aqui tem um escudo de azul rodaski é o tipo de Will né de vontade o que significa que ele é fraco e para os ataques de relântures nele então selecione o o ataque swipe tá ataque e aqui são os tipos de ataque né e ele mandou selecionar o swipe atacamos ele e a gente tá tirando pouca energia e agora e algum dano sério daqui você deverá terminar com ele ou você poderia usar 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 a opção de oferta para oferta o pacto ofereça um pacto para rodaski e adicione ele é o seu time vai em frente frente recrutá-lo aqui ó oferta normal pacto normal olha aí vem um contratinho semana o pokémon se não contratinho e aceitou o qual você deve estar muito estou muito impressionado com esse ataque idealmente você deverá ser alguns níveis mais mais alto do que ele agora é agora que já aprendemos o básico eu tenho uma missão para você você é natural o primeiro o monstro vai é o monstro não vai querer nada a ver com alguém como você apenas se você tiver alguma coisa para dar para ele retorno monstros é tem poder de território comida e você vai precisar alguns pactos para convencê-los ele a juntar você eles vão entender suficiente para aceitar e declínio e e agora você vai ter que juntar a eles bem porque você não dá uma tentada uma tentada e eu vou deixar eu sempre vou te emprestar minha tido apenas tome cuidado com ele ele morde bastante e ganhamos a tido vai para estrada e encontro os maiores mais fortes primigum e você e enfrentar esses demônios se você pegar encontrar alguma coisa mais ele vai nós temos que soltá-lo temos que pegar só o primigum lembre esse monstro é para a fazenda então qualquer coisa que você pegar você não está capaz de levar para sua aventura e tá temos que encontrar o tal do primigum né eu não vou bater na galinha não que deve ser a referência né sempre quando a gente vê a galinha já sabe randômico combate ou pegamos vim aqui é melhor não ir adiante e sem falar com o papai isso é primigum vamos atacar primeiro ele resistiu não tomou dano deu dano na gente e vamos atacar com swipe foi bom quase mas matou ele e agora a gente faz o seguinte oferta um pacto normal a gente só tem quatro pactos normais o inimigo eu tô bem na frente do inimigo ainda mais a vida aí meus queridos e ela recrutamos o primigum eu vou voltar com o pai lá lá com papis e a você foi muito forte pegou um forte ótimo trabalho eu tenho uma surpresa para você já que você fez um ótimo trabalho de uma semana quando eu fiz essa viagem a o reino da caridade eu comprei um uma revista em quadrinhos porque você não não dá um uma pausa para agora e talvez dá uma lida nela mas não esqueça de checar a capa de trás tem alguma coisa lá que eu quero que você veja olha e vamos ver a revista em quadrinhos aí legal a revista interessante e muito agradável não é o primeiro número então a história está sendo difícil de seguir e agora na você tem uma capa de trás você vai ser um teste de personalidade responda essas questões e envia o correio que você vai e você vai ganhar o seu próprio monstro a questão você está participando de uma corrida de cinco quilômetros o que você faz quero ganhar nunca desisto e quando vem para a música você prefere ai hard rock foi sem querer mas é hard rock tá certo não era hard rock mas era rock psicodélico eu colocaria não sei se tinha é por um hobby eu prefiro jogar jogos de quebra-cabeça de quebra-cabeça entrar em briga jogar xadrez exercício fazer pegadinhas que era jogo de quebra-cabeça e mandou para o Correio e vamos ver o que ganhamos uma semana depois e vamos ganhar nosso monstro agora e aí mamis é bom dia que essa expressão hoje hoje é você está esperando ter um monstro no Correio não está eu gostaria que você tivesse perguntado e para sua piada e não se sinta mal e nós todos caímos essas pegadinhas às vezes e quando era uma garota eu enviei dinheiro e para aulas de raio-x mas nunca elas nunca vieram porque você não vai ver seu vai bater na porta é melhor correr eu não acho que essa a gaiola vai segurar muito eita chegou nosso monstro eu tenho certeza que você é velho suficiente para cuidar disso claro ele já tem 14 anos é velho suficiente e vem com papelada apropriada e é o tipo de monstros que eu quero malicioso aqui a gente escolhe o canito é recomendado para gente e a lá eles querem que a gente peça isso canito é um e eu acho um genérico aí e esse aquele outro que eu esqueci o nome desse o dar o o dracoile âmbigo eu vou acredito né canito eu tenho certeza sim eu tenho certeza olha só pequeno e deve ser o nível o primeiro nível eu nunca vi alguma coisa assim antes é o nível estável e bruto E aí é implacável e mandou gastar um tempo treinando nosso nosso monstro fora da fazenda para ele ficar mais forte E aí tá bom vamos lá e tem que aumentar o nível dele e então vamos lá e como é que eu serve até que eu sei ver e vamos lá vamos para para E aí e a não pode ir para longe sem conversar com o papis e pegar um frutinho aqui andar frutinha para ele não dá para dar frutinha e aí monstrinha e vamos lá secret e vamos atacar e ó que bom nossa já matou o bicho aumentou nível não aumentou nível mas tá subindo aí e vamos fazer mais um grande aqui opa abóbora aí a abóbora aí gente mas não dá para dar para dar para o carinha comer é mais uma luta e nossa ele é muito forte se esse nosso monstro aqui e vamos dar o primeiro golpe nele é o primeiro golpe não deu certo e tem que ser o dar tudo mesmo a dessa vez ele tá mais forte e vamos dar mais um golpe daqui tudo E aí eu acho que dava para ele ter vivido mas não deu e roupa quase mudamos de nível e vamos derrubar essa abóbora aqui a abóbora a abóbora e a mão pokémon aí e qual é esse rodasque é um roedor mascarado e nossa nosso bicho é tão forte que ele já mata todo mundo subimos de nível né não subimos e aí papis se a gente ficar exausto a gente tem que dormir na cama mas eu acho que ele tem que subir de nível e poder acontecer alguma coisa olha aí é legal que o monstro apareceu no mapa né não combate aleatório pelo menos aparece o monstro e a nossa ele morre tudo de uma vez e como assim baixou eu não entendi eu gosto mesmo é só que a gente tenta contrato não vou mais um ontem dá mais um golpe aí agora tá bem fraquinho agora vamos tentar o contrato aqui o pacto e aí aceitou o pacto é muito bom o nível 4 né e a gente vai ver se foi agora e aí falou que o monstro já tá ficando mais forte a manter um bom um bom relacionamento a cidade é muito longe dos três reinos o que quer que a gente entrega um presente é o pescador e oferecer uma pérola bonita que ele achou no mar ele quer que mande isso aí para o reino do humanismo e entregue direto ao rei Tena eu 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 sei que vai fazer uma boa impressão é uma boa oportunidade para treinar um monstro e é perigoso ser de casa mas é a vida a jornada do herói né e falou que a gente tem talento e vai ser divertido pega o mapa e ganhamos mais um pacto e a gente vai chegar na loja no general na loja gêner geral no mil tal então a gente tem que chamar ele legal então vamos lá e agora a gente pode continuar peraí cadê o mapa o mapa é uma coisa aqui embaixo né e aí tô pequenininha e aí vai morre com um golpinho só você pode escolher qual que ataca tá bom e esse bicho é tão forte olha sobe dos outros amigos também legal o personagem aleatório meu monstro foi infectado por seis secret não sabe se ele vai durar uma batalha não são muito resilientes se ele ficar fora do calor da batalha ele melhora tá bom o que é isso aqui esse é o cenário abóboras cresce naturalmente aqui são deliciosas se o monstro ficar cansado diga ele para descansar com uma e alimente com algumas abóboras não deixe o seu monstro para trás mas é isso né acho que deu para sentir aí o nosso pokémon pokémon clone aqui divertido bom jogo peraí vamos mudar para o outro aqui para testar esse bom jogo, divertido você que curte pokémon vamos selecionar esse vamos selecionar esse sério já tá quase morrendo não, vamos selecionar esse aqui que ele é mais forte bom jogo é isso, espero que vocês tenham gostado gostaram do vídeo, dá um like aí pra gente se inscreva no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades é isso valeu pessoal e até a próxima